Agora, no momento das comissões, eu vou conversar com um grande advogado, amigo, de longa data, doutor Marcel Borges Ramos, que está à frente da atuante Comissão de Direitos do Trabalho, uma comissão que tem trazido muita gente aqui para a OAB, e nós vamos bater um papo sobre pós-pandemia, atuação da comissão. Marcel, sempre bom ter você aqui. Doutor Sérgio, eu que agradeço o convite, é sempre bom estar aqui conversando com um amigo e falando sobre o nosso trabalho na frente da comissão de Direitos do Trabalho. Na pandemia, nós tivemos que estudar muito e trazer para o advogado, militante, as reformas. Foram várias medidas provisórias e a gente tem que levar para os membros da comissão, não só para os membros, mas para todos os advogados, essa evolução do Direito do Trabalho. Sim, e a comissão está com uma aderência muito grande, tem muitos jovens, muitos jovens ali que estão começando, jovens advogados, que estão enveredando para a área do Direito do Trabalho. E quando eu digo jovens, advogados de idade, e mesmo aqueles que estão se formando com uma idade um pouco mais avançada, mas são recém-advogados, tem essa migração para a comissão do Direito do Trabalho. Isso aí é um intercâmbio muito bom entre nós que já advogamos há muito tempo e com esses jovens a passar essa experiência. Sim, eu acho legal porque os jovens vêm com aquela garra, com aquela vontade de aprender, e isso faz com que a gente corra atrás de palestras, que a gente organize as reuniões pelo menos uma vez no mês, para levar para eles um pouco da experiência dos mais velhos, o dia a dia da advocacia realmente, porque eles saem da faculdade com a doutrina, mas a gente tem que tentar mostrar para eles o dia a dia do advogado mesmo, no fórum, nas audiências, trocar experiência dos processos mesmo, eu acho válido. Nos dias de hoje é muito mais fácil, em razão das redes sociais, essa interlocução, esse diálogo, porque antigamente a gente não tinha WhatsApp, não tinha, então quando tínhamos dúvidas, nós ainda demos sorte, saímos em famílias de advogados, podíamos consultar, mas foi todo mundo, teve que se virar, e hoje é muito mais fácil você trocar experiências, um grupo de WhatsApp, você pergunta aqui, alguém auxilia ali, né? O nosso grupo é muito ativo, e sempre que algum colega tem alguma dúvida, coloca lá no grupo, faz a pergunta e sempre tem duas ou três respostas na hora ali, porque o grupo da Comissão de Direito do Trabalho tem muitos adeptos, e ainda estão entrando, continuam entrando mais advogados interessados em participar, porque a nossa comissão, como eu disse, é uma comissão atuante, então tem muita gente querendo participar. Dentro da, a gente passou aí um período, o Marcelo já teve outras gestões trabalhando ou à frente da comissão ou compondo a Comissão de Direito do Trabalho, e hoje nós passamos por uma transformação muito grande. Nesse meio do caminho apareceu uma pandemia que alterou completamente a rotina do advogado, audiências presenciais foram descartadas, foram utilizadas audiências por videoconferência, e é na volta. E o que eu queria fazer é uma avaliação, entre a pandemia e os dias atuais, nessa evolução, você imagina que vai retornar o presencial, foi importante isso naquele momento, o que você avalia sobre isso? Então, eu acho que naquele momento a audiência por videoconferência foi muito importante. Por quê? Porque nós não deixamos de advogar, né? Então, uns colegas faziam audiência de casa, outros no escritório, mas o importante foi que a gente conseguiu advogar naquele período. E veio, eu acho que a audiência por videoconferência, muito embora o tribunal tenha autorizado, tenha determinado o retorno das audiências presenciais, eu acho que ela veio para ficar, por exemplo, tem várias que continuam utilizando a audiência por videoconferência para fazer a audiência inicial, entendeu? Eu vou te dar um exemplo, tem um cliente que é de Manaus, entendeu? Então, a comarca de Manaus, eles fazem a primeira audiência inicial. Eu acho importante, por quê? Muitos processos têm perícias, entendeu? Então, é uma tentativa, vai a audiência inicial, uma tentativa de conciliação, se não tiver conciliação, o juiz manda o processo para a perícia. E a segunda audiência, que seria a audiência de instrução, aí tudo bem, aí os juízes estão marcando o presencial. Eu acho que esse, eu acho que veio para ficar. Por exemplo, nos tribunais regionais do trabalho, a grande maioria, os julgamentos são feitos por videoconferência. Por quê? Eu acho que não há muita razão, muito embora alguns advogados prefiram presencial, porque tem o contato com os desembargadores. Eu acho que você sair, vai, das comarcas do interior, para ir para São Paulo, para o tribunal, que é o TRT da segunda região, para fazer uma sustentação oral, muitas vezes o desembargador retira de pauta o processo para julgar, para analisar melhor, você perde aquele tempo indo, se locomovendo, entendeu? Então, eu acho que, para esses julgamentos no TRT, eu acho muito válido. Não, isso está perfeito. A presidente prudente fica às sete horas de São Paulo, quer dizer, imagina você ter que andar sete horas para o desembargador tirar de pauta o processo. E você colocou um ponto importante, a otimização. Acho que a justiça tem que otimizar sempre o trabalho do judiciário, que envolve, inclusive, nós, os advogados, porque essa é, para você ter um rápido julgamento, você precisa otimizar. E o processo, às vezes, é muito burocrático, muito longo. Você sai, vai, qualquer coisa que você pode fazer. Em 20 minutos, você passaria duas horas longe do escritório. Então, no dia a dia, acaba sendo valioso esse tempo. Exatamente. Agora, o tribunal determinou o retorno das audiências presenciais. Você tem escolha, né? É meio que híbrido, né? Você tem uma escolha. Então, na realidade, alguns juízes estão mantendo ainda as audiências por videoconferência e os outros têm juiz que prefere fazer audiência presencial. E, sinceramente, eu entendo que, vai, uma audiência que se saiba que tem seis testemunhas, três de cada lado e tal, talvez a presencial seja importante, né? Porque numa dessa cai a internet de uma testemunha, entendeu? Então, eu acho que tem que analisar processo por processo. É, é uma situação importante. E avançando um pouquinho, porque o direito de trabalho, hoje, tem uma cúmulo muito grande de processos, né? Eu acho que no... eu estava tendo... tem um colega num curso de doutorado que eu faço lá, ele é ministro do Superior Tribunal do Trabalho, e ele falou que eles recebem dois mil processos por mês. Que é uma coisa, assim, para cada desembargador vem dois mil processos por mês. Que, realmente, é um número assustador para você julgar, você imaginar... Está certo que as matérias, às vezes, elas vêm repetitivas e tudo mais, mas é um acúmulo grande, você pensar dois mil processos por mês, cada mês entrando. Um acúmulo é gritante. E você imagina que isso tudo se deu... Mesmo com a reforma trabalhista, que deu uma... Em vários pontos, ela não que cerceu, mas ela limitou o ingresso, o juízo, de maneiras... quando ocorria, de maneiras desnecessárias, né? Mas, mesmo assim, ainda é um acúmulo muito grande, né? Então, foi bom você tocar nesse assunto. Com a reforma, o objetivo era o seguinte, era reduzir as ações trabalhistas, né? E, ao mesmo tempo, aumentar o número de empregos. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Reduziu... Se a intenção do governo fosse aumentar, até que seria... Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Reduziram, reduziram, houve uma redução. Tudo bem que teve a pandemia, mas teve uma redução, né? No índice de empregos e aumentou as ações trabalhistas. Tudo bem que coincidiu com a pandemia, né? Com a pandemia, muitas empresas quebraram e mandaram os empregados embora sem fazer as rescisões contratuais, entendeu? Então, eles tinham que ingressar na justiça para conseguir se habilitar no seguro-desemprego, né? E poder levantar o fundo. Porque muitas empresas, no Brasil, a gente sabe que o empresário... Eles quebraram, fecharam as portas e deixaram os empregados na mão. Aconteceu muito isso. Então, coincidentemente, aumentou o número de processos e vem aumentando. A reforma foi em 2017 e os números do tribunal vêm aumentando gradativamente o número de reclamatórias trabalhistas. É, havia até um papo quando fizeram a reforma que a justiça trabalhava e ia acabar. Pelo contrário, ela tem que se reforçar porque houve uma expansão muito grande no número de processos. Ainda mais, a pandemia chacoalhou, quer dizer, chacoalhou o mundo todo. Embora volte o crescimento depois da pandemia, vários setores do mercado, da economia, estão ali reaquecendo. também você tem uma questão do e-commerce também, também está muito alto, mas temos ali um, gradativamente, ainda de maneira tímida, um aumento dos empregos porque a economia vai voltando a enriquecer. Mas, mesmo assim, diante disso tudo, você acha que as reformas foram pontualmente boas ou no todo ela foi satisfatória? O que você acha que isso aí está revertendo ainda em um grande número? Foi por causa da pandemia mesmo ou seria que a gente teria, antes dela, de 2018 a 2020, ela teve um efeito imediato que deu uma reduzida? Então, teve os pontos positivos e os pontos negativos da reforma. Tanto que tem algumas matérias que ainda estão no Supremo para serem julgadas, porque muitos sindicatos entendem que algumas matérias que tiveram na reforma são inconstitucionais, como, por exemplo, é até importante a gente falar da gratuidade de justiça. Na reforma, ficou estipulado que o reclamante, o autor da ação, se ele perdesse a ação ou os pedidos, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, ele pagaria a honorária e sucumbência para o advogado da outra parte. E aí, o que aconteceu? Foi vinculado, que era inconstitucional, e aí o Supremo Federal, o que eles julgaram o processo e no final do ano passado, acho que em outubro do ano passado, eles realmente declararam inconstitucional a matéria. Então, hoje, o reclamante, ainda que ele perca a ação, a ação julgada em procedente, ou procedente em parte, os pedidos que eles perderam, eles não pagam mais honorários de sucumbência. Isso faz com o quê? Faz com que voltem aquelas ações temerárias, né? Eu até entendo que se ele é beneficiário da justiça gratuita, não poderia pagar os honorários, porque, se não, impede com que ele tente buscar o seu direito. Mas, então, tiveram pontos positivos e negativos com a reforma, né? É, são temas que sempre estão em voga, que são trazidos ao debate, essas questões de direito de trabalho, porque também nós vivemos um país com uma certa estabilidade. Aliás, nós só conhecemos estabilidade econômica. E aí você tem momentos de expansão e aí contratação, aí depois ele reduz, aí tem o desemprego. Por isso que é um dos motivos que, até contrariando ao que eu tinha escutado e imaginava, a justiça do trabalho no Brasil, ela não tem nunca como acabar, porque nós somos reflexos de uma estabilidade econômica e de crises. E aí isso resulta em demissões. Então, os direitos têm que ter garantido. Mas tem esses problemas que viram e mexem. A gente tem o problema também, às vezes, de algum funcionário, algum trabalhador também, que descumpre. Ou seja, a gente se conhece no dia a dia da advocacia o que acontece, né? Sim. Mas, assim, voltando no tema das alterações, tivemos na pandemia várias medidas provisórias, né? Então, algumas medidas provisórias vieram para, realmente, com a intenção de manter o emprego, né? Então, foram medidas provisórias que foram importantes naquele momento, né? Estávamos todos receosos, né? Como é que a gente ia voltar, né? Se ia voltar para trabalhar, como é que, né? Ficamos sem saber muito... Então, foram medidas pontuais, né? Que eu acho que realmente tiveram o objetivo e conseguiram, né? Alcançar o objetivo de manter o emprego, né? Deram auxílios, né? Governamentais, o auxílio do governo e... Então, eu achei que naquele momento as medidas foram importantes, tá? O que a gente está vendo é o seguinte, estão querendo alterar a legislação trabalhista com medidas provisórias, tá? Existe essa possibilidade? Existe, né? A Constituição permite. Só que não podemos esquecer o seguinte, medidas provisórias, elas são pontuais, elas têm caráter de emergência, né? A partir do momento que as coisas já voltaram ao normal, tá? E ainda estão publicando medidas provisórias para alterar a legislação, eu acho meio temerário, entendeu? Porque até o próprio judiciário fica sem saber como agir, entendeu? porque, ah, eles editam uma medida provisória, então aí o advogado orienta os clientes aí para um determinado caminho de acordo com o que diz a medida provisória. Passa o período de vigência da medida provisória e muitas medidas que nós estamos acompanhando não viraram lei, entendeu? Porque elas têm o período, né? 60 dias, prorrogáveis para mais 60, entendeu? Passou os 120 dias e não virou lei, perde a vigência, entendeu? Então a gente vive naquela instabilidade. É uma tônica dos governos brasileiros, nós tivemos aí nos anos 90 aí o Fernando Henrique Cardoso também era um governo também que bateu bastante nas medidas provisórias, o governo Lula e agora o governo Bolsonaro, enfim, todos os governos brasileiros se utilizam na medida provisória e vão reeditando, reeditando e ela fica com força, a gente fica, nós operadores ficamos ali no ponto de interrogação, sempre num hiato porque, mas será que está valendo e tudo mais? Até na hora de a gente orientar o cliente a gente fica na dúvida, porque você orienta para ele, para o cliente se adequar aos termos da medida provisória. A medida provisória não é transformada em lei, aí o que acontece? Caduca, que nem a gente fala, perde o efeito da medida provisória, aí volta aquele estado anterior, então é uma situação complicada. São vários setores dos trabalhadores, vários setores da economia dos trabalhadores que ainda estão passando por altos e baixos, porque há uma demanda para um lado maior e uma demanda inferior para outros e aí os sindicatos têm que se, que também já não são mais, não tem aquela força que antigamente, quer dizer, nós vivemos ali, o trabalhador agora voltou na economia, está também aceitando qualquer coisa, quer dizer, isso tudo vai gerar mais ações também, e você acredita no judiciário, por exemplo, eu sei que a área trabalhista desse país é bem formatizada, mas você acredita que há ainda mais temas ainda para se ajustar com relação a isso, porque a gente vai passar por uma enxurrada e tem muito tema ainda que vai incluir no judiciário, será que está preparado para porque a gente vê uma demora grande, eu acho que é complicado para nós advogados, para os juízes, para os judiciários, eu tenho que fazer uma pergunta, você acha que nós temos um número de juízes na Baixada, pelo menos na Cidade de Santos, por exemplo, para atender toda a demanda, você acha que tem mais concurso? Então, eu acho que tinha que haver, é que eles estão agora, eles estão, dizem que o limite do, que o judiciário já é muito caro, então eles estão segurando os concursos, mas eu acho que vai ter que abrir concursos, porque o número de demanda cresce, e o trabalhador fica esperando para receber, os reclamantes, eles têm que ser atendidos, então eu acho que a tendência deve abrir mais concursos, mas voltando a falar das medidas provisoras, teve um, tem um, agora está saindo nas redes sociais, aí que talvez saia uma medida provisória para reduzir o fundo de garantia, então, eu não sei até que ponto é constitucional, entendeu? Porque o incentivo, o governo ele quer o que? Incentivar que sejam contratados, o índice de desemprego está muito grande, e eles querem incentivar, um dos meios é reduzir os índices de fundo de garantia, não sei se é os 8% mensais ou os 40% na rescisão, mas eles querem mexer nisso daí, eu, sinceramente, eu acho que não é de caráter emergencial para mexer nisso, então, por isso, eu acho que até é inconstitucional, mas o advogado fica esperando, né? É, mas é muito bem colocado por você, porque isso aí tem um caráter político, eleitoral, nós estamos aí próximas a uma eleição, quer dizer, não há tempo para uma questão emergencial que não vai alterar em nada, fora a constitucionalidade, você está mexendo num algo que é um direito adquirido do, penso eu, que é ali do trabalhador, quer dizer, é lógico, quando você mexe com isso, através da lei, você pode reduzir, eu estou dizendo, é até um, pela falta de urgência disso aqui, que não vai refletir, na economia não vai alterar tanto, quer dizer, é, tem outras questões mais importantes que poderiam mexer e fazer uma economia do que se você mexer no bolso, num direito do trabalhador, quer dizer, é, eu acho que acaba sendo uma discussão que não vai, que é uma, sei lá, eu acho que é um, uma colocação de uma notícia que impacta, traz algum desequilíbrio, mas eu acho que ela não, ela não vinga, pelo que a gente entende, né? Por isso que a nossa comissão, é, ela tem trabalho, por quê? Porque são várias alterações, né? E tem muita discussão, né? Sobre essas matérias, então, por isso a gente consegue fazer palestras, E reuniões mensais, e o pessoal participa, entendeu? Porque o pessoal, todos nós, precisamos, é, se inteirar dos assuntos, né? A gente precisa estar sempre se atualizando, né? E esses temas realmente é um reflexo, reflexo de trabalho para a comissão, como você bem colocou, porque a comissão é alimentada por notícias, às vezes, impactantes, e como é, é, diretamente, e atinge a economia do país, esses temas realmente tem que ser, ser bem debatidos pela, pela sociedade, aqui, aqui é a casa da defesa, não só dos colegas, dos advogados, também, a defesa da sociedade no todo, quer dizer, você aqui está protegendo, está estudando para proteger a sociedade, ou seja, essas notícias que impactam muito, elas têm reflexo grande, né? É como a questão do home office, né? Que é um tema atual, né? Até por conta da pandemia, muitas empresas, mantiveram, funcionários trabalhando de home office, né? A maioria híbrido, né? Fazendo de forma híbrida, tendo o funcionário presencial, às vezes, duas vezes na semana presencial e três vezes trabalhando em home office, né? Então, com essa evolução, a matéria trabalhista, né? As questões trabalhistas começam a vir à tona. E, por conta disso, né? Teve a última medida provisória que tentou estabelecer algumas, estabelecer alguns critérios, né? Porque tanto o empregado quanto o empregador ficava meio sem saber. Eu posso controlar a jornada do empregado? Eu não posso. Tem o cartão? Será que isso vai gerar horas extras? Será que isso não vai gerar horas extras? Então, é aquilo. Até os juízes, eu conversei com alguns juízes, né? E até os juízes, eles falam, a gente vai ter que, na hora que chegar o processo, a gente vai ter que julgar, né? Vai ter que analisar as provas. Por quê? Não basta só a legislação falar, olha, aquele funcionário que foi contratado por produtividade não tem direito às horas extras. Aí ele fala, mas a jornada está sendo controlada ou não está sendo controlada? Entendeu? Porque não basta só a legislação falar, olha, quem trabalha de home office, que trabalha por produção, não tem direito às horas extras. mas não pode ter controle de jornada. E se ele trabalha por produção e tem o controle de jornada? E a gente vê que na prática muitos, não estou dizendo que isso daí é a totalidade, não, mas tem muitos que passaram a trabalhar muito mais, que trabalham até 10 horas da noite, por exemplo, entendeu? E aí aumentou a carga de trabalho e o salário e o salário é o mesmo, entendeu? E aí, ele não tem direito às horas extras? Então, são temas que são temas atuais, entendeu? E a tendência é com que esse tipo de matéria vai acabar indo para o judiciário, né? E daqui a 10 anos todo mundo vai ter a ciência, a noção exata e com uma pandemia principalmente para o direito do trabalho, talvez que tenha um divisor de armas. Muitas das questões que outrora eram bem determinadas, como o ponto para a entrada, carga horária, o trabalhador está presencialmente lá, o contrato de experiência, tudo isso daí, ele mudou na prática. A legislação continua lá, a reforma foi feita, mas a reforma anterior à pandemia, os pontos foram alterados, não eram, na verdade, não tinham a ver com essa pessoa fora do trabalho, em casa, quer dizer, então, tudo isso foi alterado e há uma coisa que provavelmente como ele está conversando aqui não volta. Essa questão do home office para algumas empresas é até lucrativo, porque é menos vale, é menos isso, menos aquilo, ela tem uma economia. E para o trabalhador, como vai ser cobrado a hora? Na hora que ele for mandar embora, qual vai ser o critério? Olha, mas ele não cumpriu o horário ou não cumpriu a meta? Não, mas alguém está, quer dizer, tem N situações que isso reflete e a tua comissão vai ter muito trabalho para a gente falar. E na verdade, nós temos também muitos assuntos durante o ano para conversar com o Marcel, o pessoal da comissão, estão ali com uma, já fizeram o seu primeiro evento e provavelmente vão fazer outros durante o ano e nós temos muitos assuntos aí para se enterar. Quero te agradecer, Marcel, pela presença. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui conversando com o doutor Sérgio, esclarecendo alguns pontos. E só para finalizar, esse ano, a comissão já está programando sobre um tema que é cinco anos da reforma trabalhista. Então, a gente quer fazer aí um ciclo de palestras que deve ser, acho que vai ser interessante. É, vai ser bem interessante. Quem quiser participar aqui, manda um e-mail para comissões, não deixe de participar. Tem muita coisa, o telespectador também que está vendo aqui vai dirimir algumas dúvidas aqui com o doutor Marcel, porque são pontos aí que afetam o dia a dia de todos os brasileiros. O brasileiro trabalhador aqui, é sempre importante ver essas explicações. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado.